Oi gente, trazendo aqui mais uma bomba pra vocês. Quem viu o último vídeo da Jéssica, o vídeo de ontem, onde eles deixaram aí no ar, né, se ela estaria grávida ou não, porque eles estavam ali num jantar de família, né, aí do nada a Licinha fala, pronuncia o nome de Samuel, aí a Jéssica colocou a mão na boca e falou, como assim? Que Samuel? Onde tá o Samuel? E a Licinha colocou aí a mão na barriga da Jéssica, dando a entender que a Jéssica estaria grávida. Aí passou, né, esse momento, as filhas do marido dela estão lá, né, passando um final de semana, uma temporada lá, não sei, aí eles foram levar as meninas pra casa, e no caminho eles pararam num posto, lá, num shopping, num shopping pra comer. E aí pediram lá, a menina dele experimentou comida japonesa e tal, e daí o marido dela, o John, pegou o rastatinelo, né, gente? Pegou lá um refrigerante e a Jéssica escudo e uva. Daí ele fez o seguinte comentário, ele falou, ah, já que o refrigerante tá fazendo mal, né, melhor optar pelo suco. E, gente, tipo assim, ó, a menina falou na mesa e depois ele joga essa lá no shopping. A gente não sabe se realmente tá ou não tá. Ela deu uma engordada, ela parou ali de fazer os serviços mais pesados, eu, pelo menos, não vi mais ela carregando coisa pesada, né, como ela fazia, porque a obra lá atrás tá quase finalizada, né, gente? Agora vai entrar a parte de acabamento, que, por sinal, tá ficando muito lindo. Ela fez uma edícula lá no fundo enorme, ali vai dar pra ela montar uma bela de uma cozinha, uma churrasqueira com uma mesa e tem espaço pras crianças, enfim. E lavanderia, que é o mais importante, né, gente? Então tá ficando realmente muito bonito. Com relação ao ex-marido dela, o Vanderlei, nunca mais se ouviu falar nada. Aquelas crianças já esqueceram ali, né, é o que eu vejo nos vídeos, tá, gente? Desculpem. É o que eu vejo no vídeo, que essas crianças esqueceram o Vanderlei, que eles chamam realmente o atual marido dela de pai. O menino é muito apegado a ele, né, e a Licinha também é bem apegada. Enfim, não sei. Aí perguntaram pra Jéssica quantas anos a pensão, disse que tá atrasada novamente, de dezembro parece que ele não pagou. E eles vão ter aí uma próxima audiência, né? Não sei, gente, como essas pessoas, né, vivem, não sei. Sabe aquela frase que fala? Como vivem, o que comem? Não entendo esse relacionamento. A gente sabe que o relacionamento dela não deu certo, que esse casamento não deu certo, que ela voltou com ele pela segunda vez, que ela engravidou e tal, e da Licinha, e por fim, não deu certo. Mas esse homem sumir no mundo e ser substituído, que foi o que aconteceu, né? Ele foi substituído aí por outro homem, que é, sim, até o momento, porque a gente não sabe, né? É muito pouco tempo de relacionamento. Até o momento parece aí um bom marido pra ela, mas eu acho muito estranho deixar a figura do pai, que é vivo, né? Deixar a figura do pai aí esquecida. Não sei se o próprio Vanderlei faz por onde, não sei se ele se coloca nesse lugar, se ele prefere assim. Se for uma escolha do próprio pai, graças a Deus que apareceu esse homem aí na vida dela, né? Não sei. Agora, se não for por escolha dele, aí eu sinto muito. Aí eu acho que é bem triste pras crianças, não hoje, porque hoje pra eles é tudo festa, é tudo alegria, e estão lá construindo a casa, tá ficando tudo lindo, não falta nada, porque a Jéssica ganha muito bem no YouTube, eles têm um canal secundário aí, que agora o John também não vai trabalhar mais pra fora, e, né, por conta desse canal secundário, também tá indo bem. Então, eles acabam aí tendo renda de dois canais, ele não precisa aí trabalhar, né, gente? Porque a renda é boa, gente. Quem tem canal aqui sabe. Eles ganham bem sim. A Jéssica ganha muito bem sim. Então, gente, é isso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, e qualquer novidade eu volto aqui e trago pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.